Olá, eu sou o Éder Triton da IP Show TV, estou aqui no 26ª edição da Estética 2018, aqui nos pavilhões do A&B, a feira internacional de beleza. Eu vou mostrar para você várias novidades do setor, vem comigo. Bom, estou aqui com o Pablo da Oxigran, ele vai falar para a gente sobre um produto que é novidade no mercado. Você já viu o protetor solar que não mancha, que não tem óleo, que não fica fazendo aquela sujeirada toda quando você vai na praia? Então você vai ver uma novidade agora, tudo bem, Pablo? Tudo bom? A gente está aqui lançando o protetor solar Soste, é um protetor solar toque seco, e ele tem algumas versões com tonalidade, bege claro, bege médio e bege escuro. Ele tem, além de ter o toque bem sequinho, não ser oleoso, ele tem sílicas que absorvem a oleosidade da pele. Então, no seu uso, você vai manter a sua pele sequinha, por mais que você produza oleosidade, ele vai absorver essa oleosidade. Não vai ficar aquele branco? Não, não, ele tem um fundo transparente, então ele adapta a vários tipos de tom de pele, né? Desde as mais claras até as mais escuras. Então ele tem, apesar de ter as tonalidades, ele se adapta muito bem, depende da cobertura. Então o escuro, ele tem uma cobertura um pouquinho maior, e um claro, uma cobertura um pouquinho menor. Esse produto vocês fabricam, vocês importam, vocês exportam? Não, o desenvolvimento é 100% nosso. Desenvolvemos a fórmula, fabricamos, estudamos todos os registros, e agora a gente vende, embala, vende todo o produto. Vocês estão situados onde? Em Bragança Paulista. Ah, pertinho de São Paulo? Pertinho, pertinho de São Paulo. E além dessa versão de uso de ar, a gente tem também a versão esporte, que é um toque seco, com muita resistência a água e suor. Então hoje, o pessoal tem muito mais aptidão para esporte, corrida, bicicleta, que sua muito. Então ele é muito bom por causa disso, que ele não sua, não escorre, não arde o olho. Então é um produto que vai ficar sempre sequinho, com a pele seca. E para encontrar o seu produto, está em todas as farmácias do Brasil, ou lojas especializadas? Existem várias lojas especializadas, alguns sites de internet, e principalmente farmácias, farmácias de manipulação. E para eu te encontrar, por exemplo, eu quero revender o seu produto, como que eu faço? Tem o nosso site, que é www.axigram.com, que você encontra, se colocar a source no Google também ele acha. Então pode entrar em contato direto com a gente, que a gente vende para todo o Brasil. Bom, você quer encontrar um produto diferente, está aqui, um protetor solar que não deixa você branquinho, que nem uma coxinha empanada. Eu estive aqui com o Pablo da Axigram, aqui na Feira Estética 2018, aqui nos pavilhões de exposições do AMB. Vem para cá!